O Cofre do meu juízo tem tudo que a terra cria O calumário de Jesus, o coração de Maria Um sonho pra toda noite, um riso pra todos Um riso todo dia, girando o dor, mas não cansa Vem a minha adolescência, o período da mudança E os conselhos que eu vi de mãe quando era criança Um mundo de confiança pra lá do que a vida vai Um corpo que nunca para, um destino que não cai A magia de mamãe e os conselhos do meu pai Do meu juízo não sai, minha infância é verdadeira Vai trabalhando na roça, mamãe, a sua cadeira E o brilho que eu vi no olho da mamora pra viver Um cabo de roçadeira, rama de feijão na caça A gia no pé no pote, a água numa cabaça Um cavalo com o pote, o cachorro com o cana Trota, 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 tromaça quando eu era neném A gaiola em meu canário e o trinado do vem vem Pode não ter no outro canto, mas no meu juízo tem Uma punha com xerém, sapo de alagadiço A enchente do riacho, a queda de caniço No cofre do meu juízo, armazenei o juízo Lembro o papai no serviço e uma barbeira chegando Mamãe em cima da cama, meu irmão se aproximando Ela gemendo de dor e ele nascendo e chorando Parece que estou olhando minha velha fazendola A moça de planta, fava, um campo de joga-bola A foice de corta, vara e a faga de golação Pelada e jogo de bola em cima do barro e riso Mamãe amarrando um lenço, minha irmã botando friso No edifício nordestino, não tem isso No cofre do meu juízo, dá pra ver o tempo inteiro A marrega da lagoa, o banquia do barreiro Os capotes do quintal e o cachorro do terreno O calo da núcleo, uma marrega de boa O sapo canta por baixo na beirada da lagoa São coisas que o tempo guarda no juízo da pessoa O meu cofre não perdoa, é guardando todos os dias O algodão do carrasco, um aterro com a macia Cantou-se da sabião, uma galandela A mulada que eu queria que pra mim ela foi louca Sentada numa calçada de uma casinha barroca O que resta forte, meu juiz, e um beijo na minha voz